Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziottin. O nosso tema, os desafios que o país tem pela frente e os debates que o eleitor não pode se furtar a fazer para fazer uma boa votação, para fazer uma boa eleição. Nós ouvimos então agora a senhora agradecendo sua presença aqui no nosso programa. Vamos fazer um panorama geral do que são os desafios, como a que a senhora está vendo, a perspectiva tem do que está acontecendo da nossa situação atual e como o eleitor pode contribuir com isso. Bom, primeiro eu acho que a gente precisa logo de início registrar que nós não estamos vivendo um período de normalidade no Brasil. Nós não estamos vivendo um período democrático no Brasil, porque em 2016 o que aconteceu não foi o impeachment, não foi uma presidente que foi arrancada do poder porque cometeu qualquer tipo de crime, não. O que aconteceu em 2016 foi que se formou uma maioria parlamentar que decidiu que deveria trocar a presidência da república, não por trocar por pessoas, uma mulher, um homem, uma mulher por um homem, não. É que a maioria parlamentar se formou com o apoio, obviamente, da mídia, o apoio das elites, do poder econômico, e eles decidiram tomar essa, definiram isso, tomar essa decisão, porque no fundo o que eles queriam era mudar o projeto de nação, mudar o projeto de país, mudar a política, não é? Tanto que após a saída da presidenta Dilma, o que a gente viu foi um Brasil, um país trilhar por caminhos completamente distintos que caminhavam anteriormente, não é? Então, eles se aproveitaram de um momento que era um momento difícil, de fato, para o Brasil, como era para todos os países do mundo, afinal de contas, nós vivíamos uma profunda crise econômica, que não era uma crise econômica só nossa, era uma crise econômica do mundo inteiro, e vivíamos também o, entre aspas, combate à corrupção, né? Aquelas investidas contra os corruptos, o que levou à impressão, à população brasileira, de que a culpa de tudo que estava acontecendo no Brasil, do desemprego, da crise econômica, a culpa pela corrupção, era de um governo, de uma presidente, e que trocando esta pessoa, tudo melhoraria. E o que é que nós vemos hoje, dois anos depois? Nós estamos vendo tudo piorar, agora piorar significativamente, e ao lado disso, o que nós estamos vendo é assim a entrega descarada, ilegal, absurda, do nosso patrimônio, do patrimônio público brasileiro, né? Então, a gente vai viver esse processo eleitoral neste exato ambiente. E nesse contexto que a senhora descreve, me dá a impressão de que mais do que nunca, a atuação do eleitor vai ser determinante, né? Sem dúvida nenhuma, agora, por incrível que pareça... Sempre é, mas num ambiente desse, mais ainda. Agora, por incrível que pareça, a tendência é do aumento da abstenção, aliás, isso também é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Mas isso aconteceu na eleição presidencial passada, 28% de votos anulados ou grandes... É, um aumento, foi um aumento, mas não um aumento significativo em relação às eleições anteriores, ou seja, 28% ocorreu em 2014. Agora, em 2014, nós já tivemos um profundo debate político no curso da campanha eleitoral, né? E isso, sem dúvida nenhuma, levou muita gente às urnas. Pior do que isso, foram alguns demonstrativos que nós tivemos posteriormente. Por exemplo, ano passado, nós tivemos eleições complementares no meio-estado do Amazonas, e lá, mais de... a abstenção, votos nulos e brancos, e somou quase 50%. E a expectativa da senhora é que para a eleição presidencial também siga esses números? O que nós estamos vendo não são boas sinalizações. É que, de fato, até porque a população brasileira está muito chateada, está muito decepcionada, possivelmente o nível de abstenção será muito grande, o que é ruim. Porque nós aqui estamos falando exatamente nesse momento de dificuldade profunda, de crise profunda, de subtração da democracia, é nesse momento que a população tem que participar e participar com mais força. Por outro lado, quem participa, motivado, interessado na política, não vai ter maior representatividade do seu voto? Seu voto não passa a ter maior peso? Se quem se decepciona com a política se afasta? E ficam pessoas que estejam mais engajadas em ajudar? Ou isso é muito romantismo? Não, eu acho. É muito romantismo? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque, apesar das mudanças que nós conseguimos imprimir na legislação política eleitoral, como, por exemplo, a proibição de financiamento empresarial nas campanhas, ou seja, as campanhas terão financiamento público somente e com a participação individual das pessoas, pessoas físicas, num limite determinado. Então, isso, teoricamente, deveria melhorar. Mas o que a gente percebe é que, se aquela pessoa que tem um pouquinho mais de consciência se afasta do processo, vão ganhar campo exatamente aqueles que compram o voto. E compram o voto pagando um líder, uma coisa ali, uma coisa aqui, entendeu? Dizendo não, entendeu? Aqui, nesse contexto, desculpa cortar a senhora, mas eu já vi advertências de analistas políticos de que, num contexto desse, o Caixa 2 pode acontecer e a influência, por exemplo, do narcotráfico numa situação dessa pode acontecer, porque é quem tem um dinheiro, vamos dizer, mais fácil. E isso é plausível? Isso é motivo mesmo de preocupação? Sem dúvida, e eu também não teria elementos... Eu tenho lido bastante a partir dessas leituras e lido matérias das mais diferentes e diversas fontes que dão conta disso, de que essas facções criminosas organizadas, elas têm influenciado muito nas decisões e nos processos eleitorais. Elas podem ganhar espaço para interferir. Para interferir. Isso é um risco mesmo? Não, é, e segundo os analistas, não é um risco para o futuro, isso é um risco que já está se efetivando nas últimas eleições, né? O que é grave. Agora, eu acho que isso tudo deve servir, e nós falamos essas questões, não para afastar as pessoas, mas pelo contrário, para chamar a atenção do cidadão, da cidadã brasileira, que ele precisa vir para o processo eleitoral. Tudo bem que ele está assim, ele está decepcionado, ele acha que ninguém presta, que é tudo igual. Natural, porque é isso que a mídia divulga, não é que ninguém presta, ou seja, nós estamos vivendo um momento onde a política está sendo criminalizada. Só que as pessoas, elas têm que definir alguns parâmetros e a partir desses parâmetros elas têm que tomar as suas decisões, não é? Por exemplo, eu estou dizendo que nós estamos, no Brasil, estão sendo tomadas muitas decisões importantes e decisões que não são temporárias, são decisões profundas que vão mexer com o Brasil. Por exemplo, está em curso a privatização da Eletrobras, está em curso a privatização, por exemplo, de seis distribuidoras de energia pública, inclusive a do meio-estado do Amazonas, não é? E nós estamos na luta para barrar isso. Recentemente, o Congresso Brasileiro votou uma reforma trabalhista, uma reforma trabalhista que não vai modernizar, que não vai aumentar a produtividade, que não vai aumentar salário nem emprego. Uma reforma trabalhista que só retira direitos e precariza as relações de trabalho. Então, as próprias estatísticas do IBGE, do Caged, de fontes oficiais mostram que esta reforma trabalhista chegou e piorou um cenário que já era dramático, que já era dramático. Então, as pessoas têm que ver quem votou a favor da reforma, quem não votou, quem é que por duas vezes votou para manter Michel Temer no poder. Essa é a minha opinião. Pegue todos os parlamentares, separe as matérias mais importantes, a reforma do ensino médio, pegue uma série de projetos, a Emenda Constitucional 95, que tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação. Pegue isso tudo, veja como é que os parlamentares votaram e a partir daí vão lá por exclusão, quem não vota, quem não vota e quem vota. Eu acho que é assim. Acho que as pessoas precisam entender que a política, ela tem que deixar, e a democracia tem que deixar de ser uma democracia só eletiva, para ser uma democracia participativa. E isso é outro posicionamento do cidadão, né? É um trabalho, por exemplo, talvez não seja um hábito do nosso eleitor fazer uma análise como essa. É. Ter a atuação dos parlamentares durante os últimos quatro anos antes de ir à urna fazer um voto. Fazer um voto. Agora, e aí o momento, porque veja, nós temos hoje a informação que ela é democratizada, mas ao mesmo tempo que ela está democratizada, e eu me refiro aqui às redes sociais, que hoje você espalha uma notícia assim em horas no Brasil inteiro, naquele que vive em todo lugar. Feito ou não. Então, agora a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade dessas informações que chegam. Então, você buscar sites oficiais como o site do Senado, o site da Câmara, isso é muito importante, são sites oficiais, ali mostram que projeto tramitou, que projeto está tramitando. Está documentado, né? Exatamente, qual é a postura do parlamentar, se é um parlamentar atuante, se é um parlamentar que não aparece, de que que ele fala, o que e quem ele defende, não é? Então, eu acho que a partir daí, a partir da boa e correta informação, é que a pessoa tem que chegar ao juiz de valor. Agora, a pessoa tem que chegar a uma decisão. É preciso que todos participem desse momento do nosso país, que eu repito, é um momento muito difícil. E a encruzilhada, aliás, na política, a gente vive eternamente numa encruzilhada, porque nós vivemos e dependemos das escolhas que nós estamos fazendo. Mas a escolha, a encruzilhada que nós estamos hoje, é uma encruzilhada, assim, muito mais profunda, muito mais significativa do que as que nós cruzamos anteriormente. Ou seja, agora a gente tem que optar mesmo para que lado, para que rumo a gente quer que siga o nosso país. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, uma ligação gratuita, 0800-612211. Eu lembro também que você pode rever esse ou outro dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima.